Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando o divino. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, mas me o meu peito, me abrindo o coração, faça o que achar direito. Eu vou querer feliz, mas de novo não creio, o lugar que era bem, outro homem como você. Me mata de uma vez, meu amor, esse grande, eu te amo e não suporto, te refiro como amante. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, o que mais hoje nesse mundo é a tortura de amor. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, eu prefiro assim.